É o Gotim, então pega a visão O esquiz é um capa nóis, vai ter que ter avião Só comer caviar, ter parte de coleção Pro pirrão de ladrão, com as gata do castra Não tiram de bunda dentro da hidromação Nós tem a versatilidade Nós age sempre pelo certo, postura de praxe Se for levar o louco, nós sozinho se estrepa Nós segue a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na frente O jejeitim na quebrada Vamos fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê A trancada é tudo na van Tio, tio, tio Mel é show note, nós sabe de ponta a ponta Voltando a capital no dia a dia Nós respondemos que sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nós também traz saí de qualquer lugar da quebrada Boa, avisa que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e for na vela City Boy Avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e for na vela City Boy É o potinho Então pega a visão Gabrielzinho O bravo dos graves Ah, o esquiz é um capa nóis Vai ter que ter avião Só comer caviar Ter parte de coleção Pro pião de ladrão Com as gata do castro Um tirão de bunda dentro da hidromação Tói, 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 tói tem a versatilidade Nóis age sempre pelo certo Portura de praxe Se for levar o louco Nóis sozinhos se estrepa Nóis segue a frase Que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na vela O gegetina quebrada Vamo fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê Atracada é tudo na van Tio, tio Mel é show note Nóis sabe de ponta a ponta Rotando a capital no dia a dia Nóis responsa Sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nóis sabendo a sair de qualquer lugar Da quebrada Boi Avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E for na vela city Boi Avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E for na vela city Boi É um potinho Então pega a visão Gabrielzinho O bravo dos graves Música A convida que o mestre Tirou de bunda Dentro da hidroma A scraping aperta A Gil do Mino Aissão Sempre pelo certo, postura de prate Se for levar uma curva, sozinho se estrepa Nós segue a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na peste E a gente na quebrada Vamos fazer o peão Só a melhor garrafa, bebê Até cadê tudo?